Mas vamos deixar de surso pra lá, vamos falar de coisa boa. E coisa boa é festa, é festa boa, é alegria, é sorriso. Olha só, começa agora à noite com montarias e shows, o rodeio de MeraSol. Quem tá por lá é o nosso amigo que gosta de uma festa boa. Yuri Macri é uma grande festa que vai e já está mobilizando a região em dois fins de semana. Então não dá tempo de você se programar, comprar roupona, chapéu, bota. Quem vai trazer os detalhes é o Yuri Macri. Tá de bota, Yuri? Porque o chapéu eu tô vendo que você não tá, né? Como é que vai ser essa festa boa? De bota eu não tô, Nelson Júlio, mas eu tô com uma espécie de bota. Vamos ver aqui, será? Ó, China, é tipo um coturno, né, isso aqui. Boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o SP Record. Eu tô aqui no recinto de MeraSol e olha só como que tá já a montagem, as montarias. Montarias, o pessoal tem montaria do Cutiano, daqui a pouco a gente vai também mostrar um pouquinho desse palco. Mas antes de falar sobre a grade de shows, a gente vai conversar com o Felipe Risse, que é organizador dessa festa. Esse grande rodeio de MeraSol tá virando tradição, né, Felipe? Hoje, o Guilherme e a Locke, qual que é a expectativa? Boa noite, Yuri. Boa noite, Nelson. Boa noite a todo mundo da Record. Obrigado mais uma vez pelo espaço, por divulgar nosso trabalho. A expectativa é mil, né? Sextou, é dia de rodeio de MeraSol, o Guilherme e a Locke prometeram fazer um show espetacular, fazer todo mundo realmente sair do chão. Hoje é uma noite pra galera que curte um bom sertanejo se divertir, a galera que também gosta de um DJ, gosta de dançar ao som de música eletrônica também, aproveitar. É isso, é rodeio de MeraSol, né? E olha só, o China mostra nesse momento um pouco desse teste de som e também da iluminação. O investimento foi alto, né? É, a brincadeira é um pouco séria. O investimento é muito alto, tem muita gente trabalhando. A gente tem cerca de duas mil pessoas trabalhando aqui durante a festa que tá acontecendo. E é o rodeio de MeraSol gerando renda, gerando emprego, movimentando a região, movimenta a rede de hotelarias, restaurantes, bares, enfim, é toda uma economia, toda uma cadeia que gira em torno disso, de um evento. Isso, que legal. E é válido a gente ressaltar que pra hoje já tem setores esgotados, mas dá pra comprar ainda convite porque tem esse final de semana e o próximo. Exatamente. A gente já tá com a área VIP esgotada, encerrou os ingressos de lá. O camarote tá praticamente esgotado também, tá nos últimos ingressos, mas ainda tem disponível. Então tem setores aqui, pista ainda disponível, então alguns setores ainda tá ativa. Então quem não comprou, tá na dúvida, corre, compra antecipado porque provavelmente hoje a gente vai ser uma noite de ingressos esgotados. 15 mil pessoas é a expectativa nossa, estamos muito felizes. Abrindo realmente com chave de ouro, né? Que legal. Conta pra gente então, começa hoje o Guilherme, a Locke, mas qual que é essa programação? Fala aqui pro pessoal. Amanhã a gente tem Wesley Safadão e Neto Henrique, a gente anunciou hoje uma contratação a mais. Então teremos dois shows amanhã também. Na próxima semana, que são dois finais de semana agora, né, a grande novidade nossa, na quinta-feira é um dia solidário. É um ingresso de pista a 10 reais ou um quilo de alimento, que será revertido pras entidades do município. Teremos Thierry e Diego Vitorugo nesse dia. Na sexta-feira teremos Mayara e Maraís e Simone Mendes na mesma noite. E a gente encerra a caboiadeira, tão aguardada também aqui, no sábado. Então temos bastante festa pela frente, hoje é só o primeiro dia. A galera vai ter muitos motivos pra poder tá passando aqui por Mirassol, curtindo essa festa. A festa que mais cresce no país é em Mirassol. Muito obrigado, Felipe. Sucesso pro rodeio, a gente fica muito feliz porque é investimento, Nelson, aqui pra região. Eu fiz a matéria recentemente da montagem e uma geração mesmo de aproximadamente 2 mil empregos diretos, sem contar toda a movimentação na rede hoteleira. Então a gente segue acompanhando o sucesso dessa festa. Quem quiser comprar, dá pra comprar aqui na bilheteria. Mas se quiser verificar pela internet, bilheteriadigital.com. Já dá pra acessar e adquirir esse convite, esse ingresso, pra participar do rodeio aqui de Mirassol. Volto com você, meu amigo. Olha, que estrutura linda. Ainda tá tranquilo, tá suave. Mas daqui a pouco a gente conhece o rodeio de brilho e bomba demais. Movimenta a cidade, a região, pessoas de outros estados. Vai ser uma festa só. Já tô vendo nas redes sociais, muita gente já naquele esquenta que a gente chama, né Yuri? Se preparando, já chegando no meio do caminho. Vamos fazer o seguinte, durante a semana, vou dar uma passada por aí também, pra conhecer a festa assim, mais de perto. Tem um camarote gostoso da Record que a gente vai poder participar também. Vamos combinar, Yuri. Eu vou de chapéu, você vai de chapéu, xadrezinho, bota e vamos participar do sertanejo. Eu quero ver essa festa boa. Tá combinado assim ou não? Fechou então, tá fechado. Com certeza, então a gente vem nesse camarote da Record. Tá selado aqui ao vivo, hein? Vamos tirar essa foto e postar aqui. Yuri, obrigado pela sua participação, tá bom?